Olá, minha gente! Chegamos com mais uma edição do nosso boletim semanal. E é claro que eu não vou apresentar sozinha. Hoje temos a alegria de receber uma convidada especial, Flávia Maciel. Atualmente ela trabalha na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, mas durante muitos anos ela foi repórter da TV Olhos d'Água. Seja muito bem-vinda, Flávia! Menina, que demora para esse encontro acontecer, hein? Apesar de só aparecer agora a nossa parceria antiga, hein, Monique? A TV Olhos d'Água e a TV Olhos d'Água já fizeram muitas coisas juntas. Mas me conte, hoje somos só nós duas que vamos apresentar o boletim? Isso mesmo, hoje somos nós duas. Mulheres em homenagem a dois fatos importantes. Dia 28 de maio, Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Gostei! É importante aproveitarmos especialmente esse momento de isolamento social para falarmos sobre os cuidados com a saúde da mulher. A nossa luta é diária. Então, vamos de boletim? E no boletim semanal de hoje você vai conferir... Campos de Seabra lança seu núcleo de produção da TV Uneb. Associação Brasileira de TVs Universitárias lança Mapa de TVs 4.0. Secretaria da Educação do Estado abre mais de 6 mil vagas para cursos técnicos de qualificação profissional online pelo Pronatec. Projeto Pratas da Casa apresenta Raíza Canuta. A TV Uneb conta agora com mais uma aliada para a produção de conteúdos. Professores, estudantes e técnicos da universidade se uniram para colocar em funcionamento o núcleo da TV em Seabra, que já chega com tudo, né? Guarde na sua agenda. No dia 4, às 17 horas, o núcleo da TV Uneb em Seabra transmite a live Educação e Tecnologias na Chapada, Inovação em Tempos de Pandemia. Acompanhe pelo YouTube. Junto com Juazeiro, Salvador e Conceição do Coité, o núcleo de Seabra integra o projeto da TV Uneb, que representa a união de todos os núcleos para a produção de conteúdos da TV da universidade. Confira a programação completa. Juntos somos mais fortes. E por falar em TV universitária, você tem curiosidade de saber quantas delas existem no Brasil? Como funcionam? Quais são as suas programações? Imagina o quanto é importante para o nosso país, especialmente nesse complexo contexto em que estamos vivendo, que as TVs universitárias existam e possam discutir democracia e liberdade de informação e expressão. Então, anota aí na agenda. A Associação Brasileira de Televisão Universitária lança dia 5 de junho, às 17h, no seu canal do YouTube, o Mapa Brasileiro de TVs Universitárias 4.0, documento importante para fomentar e discutir políticas públicas para a comunicação no Brasil. Mais informações no site da Btu. Estão abertas até o dia 11 de junho as inscrições para as mais de 6 mil vagas para cursos técnicos ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Podem se inscrever estudantes egressos de escolas públicas, seja do âmbito estadual, municipal ou federal. Os cursos serão ofertados na modalidade à distância e as inscrições podem ser realizadas no portal da educação. E aí, vamos finalizar com música? Você, unebiano, já ouviu falar no projeto Pratas da Casa? Nele, a Pró-Reitoria de Extensão convida a comunidade da Uneb para se apresentar ao vivo, mostrando seus talentos artísticos. Você conhece Raíza Canuto? Ela é professora do Campo de Teixeira de Freitas, pois ela é a próxima convidada do projeto, que acontece nesta quinta-feira, dia 4 de junho, ao vivo pelo Instagram da Proex. 16 horas, viu? Marca aí na agenda. Vamos alimentar a alma com música. Bom, gostaria de terminar essa minha participação dando mais duas informações rapidinhas. Atenção estudante da rede estadual, as aulas seguem suspensas até o dia 21 de junho, mas até lá você pode continuar estudando pelos conteúdos que estão sendo disponibilizados pelo portal da educação e também pela TVE. E logo, logo, traremos mais informações sobre a antecipação de colação de grau dos alunos da área de saúde das Universidades Estaduais da Bahia, que passarão a integrar a equipe de combate ao coronavírus. É só isso, né, gente? Muito obrigada pelo convite e até a próxima! Excelentes informações, Flávia! Mulher, volta sempre para apresentar o boletim com a gente, viu? Adorei! Muito bom! E para aproveitar a oportunidade, vamos parabenizar a nossa universidade, que completou 37 anos no dia 1º de junho. Parabéns, Uneb! Parabéns, comunidade Unebiana! Até semana que vem! Tchau, tchau!